20 temporadas do E2 e o regresso em grande para as celebrar. No arranque deste novo ano letivo, começamos com uma reportagem especial dedicada aos alunos do Ensino Superior e a uma das principais questões que surge no momento da matrícula. As condições de acesso à habitação. Mas quais são as principais dificuldades na procura de casa? Que planos oferecem as autarquias para ajudar os alunos deslocados? Que soluções existem para estes jovens? Estas são algumas das questões a que este episódio procura dar resposta. Numa especial grande reportagem, fomos conversar com estudantes e instituições para perceber o que contribui para as dificuldades da habitação estudantil e quais os planos que existem para dar resposta às necessidades dos atuais e futuros estudantes do Ensino Superior. Não perca segunda-feira às 13h na RTP2.